Oi amados! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer com vocês esse bolinho de ninho com morango e brigadeiro meio amargo. Gente, esse bolinho fica perfeito, então assista o vídeo até o final pra vocês aprenderem a fazer esse bolinho. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse e também faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp. Os links estão na descrição. Amados, então eu vou iniciar fazendo os recheios. Vou fazer o recheio de leite ninho. Então na panela eu vou colocar o leite condensado e o leite ninho e misturar muito bem, tá? Pra ter um brigadeiro bem lisinho. Feito isso, eu vou acrescentar o chocolate branco, lembrando que eu estou usando o chocolate nobre e também eu vou acrescentar o creme de leite. Vou misturar esses quatro ingredientes e levar esse brigadeiro pra cozinhar por mais ou menos 10 minutinhos. Mas como eu sempre falo, né, esse tempo pode variar, então eu vou mostrar aqui o ponto pra vocês, porque vocês sabendo o ponto do brigadeiro certinho, não tem erro. E esse é o ponto. Amados, ele cai em blocos da minha espátula e agora eu vou despejar esse brigadeiro em um refratário, cobrir com o plástico em contato e deixar ele esfriando totalmente antes de usar. Partindo agora para o segundo recheio, eu vou fazer um brigadeiro meio amargo. Na mesma panela eu vou colocar o leite condensado e em seguida eu vou acrescentar o cacau em pó. O cacau eu vou peneirar, porque ele é um pozinho bem mais fino, né, do que o leite ninho, então é mais difícil da gente dissolver ali as bolinhas de cacau. Eu peneiro o cacau e assim eu consigo um brigadeiro mais lisinho. Feito isso, agora eu vou misturar o cacau com o meu leite condensado, pelo mesmo motivo que eu misturei o leite ninho com o leite condensado lá no nosso primeiro brigadeiro, né, porque dessa forma a gente consegue ter um brigadeiro mais lisinho, mais cremoso, mais homogêneo, tá? Eu sempre gosto de misturar os secos no leite condensado para depois acrescentar o creme de leite, porque assim eu acho que o resultado fica melhor. Então, feito isso, eu acrescento o meu chocolate meio amargo, lembrando que é o chocolate nobre, eu estou usando da marca Melkin, e também acrescento o meu creme de leite. Misturo esses quatro ingredientes e ligo o meu fogo para cozinhar esse brigadeiro por mais ou menos uns 10 minutinhos. Lembrando, né, gente, que esse tempo pode variar de acordo com a panela que você está usando, a marca dos seus ingredientes, então eu também vou mostrar o ponto aqui do brigadeiro para vocês. E chegando nesse ponto aqui, o meu brigadeiro já está pronto, tá? É o mesmo ponto do brigadeiro de leite ninho, ele cai em blocos da minha espátula, e vocês podem ver que ele está com uma cor bem tensa de chocolate. Eu coloquei duas colheres de cacau, se você quiser ir mais clarinho, você pode diminuir essa quantidade para uma colher de cacau. Partindo agora para a massa, eu vou fazer uma massa airada de chocolate. Eu já ensinei essa massa aqui, a massa base, tá? Hoje eu vou fazer ela saborizada de chocolate, mas você consegue fazer de canela e outros sabores também. Essa massa, ela não vai gordura, se você não gosta desse tipo de massa, já tem aqui no canal a receita da minha massa base feita com óleo e também da massa base amanteigada. Então eu tenho essas três opções. Além também da massa base sem lactose, né, para quem não pode consumir leite, a lactose do leite. Então aqui nessa primeira etapa, eu vou bater os ovos e o açúcar por 10 minutos em velocidade média, até eles ficarem uma espuma bem volumosa e clarinha. Feito isso, gente, olha o resultado. Uma espuma bem volumosa e bem branquinha, tá? Essa espuminha aqui que vai deixar o nosso bolo bem fofinho. E agora na segunda etapa, nós vamos acrescentar o leite. Eu vou ligar a batedeira na velocidade baixa, na velocidade 1, acrescento o meu leite, que está em temperatura ambiente. Se você quiser, pode acrescentar água no lugar desse leite. E daí eu já desligo a batedeira e não deixo esse leite batendo. E para finalizar a nossa receita, agora na terceira etapa eu vou acrescentar os secos. Aqui eu misturei a farinha e o cacau e estou peneirando os dois juntos, tá? E nessa etapa a gente vai acrescentando a farinha e o cacau aos poucos. E é necessário a gente ir peneirando, para a gente não perder o ar da massa. E daí eu vou misturando levemente com a ajuda de um fuê, que facilita muito o trabalho. E vou repetindo esse processo até acabar toda a farinha e o cacau. E para finalizar eu acrescento o fermento em pó químico, estou usando o fermento simples e misturo novamente e a nossa massa aerada de chocolate já está pronta. Essa massa ela fica super fofinha, mesmo não indo óleo ou margarina, ela fica super úmida e estruturada, dificilmente ela quebra. É uma massa excelente para esse tipo de bolo. E eu vou usar uma forminha que tem 30 por 10 por 10. A quantidade de massa que eu fiz cresce até a metade da forminha. Se você quiser uma massa mais alta, você pode dobrar essa receita, tá? E eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 25 a 30 minutinhos. E eu untei essa forminha com margarina e farinha de trigo, mas você pode usar o desmoldante da sua preferência, que dá certo também. Amados, já esfriou a minha massa e olha que massa linda, olha que cor intensa de chocolate e ela fica super fofinha. Eu vou cortar a massa, tá? Em 3 camadas e já vou começar a montagem do nosso bolinho. Vocês não conseguem ver aí no vídeo, mas eu estou passando uma faquinha nas laterais da forminha, tá? E agora eu desenformo ela facilmente. Essa massa ela não gruda na forma, é uma massa muito boa de trabalhar. Como vocês podem ver, ela fica super fofinha e estruturada. Dificilmente essa massa quebra, tá? E é uma massa excelente para fazer bolos recheados, de vitrine, bolos no pote. Ela recebe muito bem a caldinha, não fica aquela massa encharcada, né? É muito boa para a gente fazer esse tipo de bolo. E olha só o resultado dessa massa por dentro, gente. Olha a cor e olha como essa massa fica fofinha. E mesmo não ir no óleo ou margarina, ela fica uma massa bem úmida, tá? Então façam aí para testar que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora eu vou iniciar a montagem. Na forminha que eu assei o meu bolinho, eu forrei com plástico para alimentos. Estou colocando a primeira camada de massa e ajeitando aí para ficar bem certinho dentro da forma. Vou regar essa massa com uma caldinha de água e leite condensado, mas você pode usar a caldinha da sua preferência, tá? E agora eu vou colocar a primeira camada de recheio. Se você quiser, você pode espalhar os morangos antes de colocar o recheio. Mas aqui eu vou mostrar para vocês dessa forma que eu gosto de fazer e dá certo também. No vídeo da receita anterior, né? De bolos recheados. Eu recheio meu bolinho usando uma manga de confeitar. E aqui eu estou mostrando para vocês que se você não tiver uma manga de confeitar, você também consegue rechear os seus bolinhos facilmente com uma colher de sopa, tá? Então eu vou colocando aí o meu recheio dessa forma e depois eu espalho com a colher. Feito isso, agora eu acrescento os morangos, tá? E depois eu espalho eles bem ali sobre o recheio. Mas se você quiser, você pode colocar o morango primeiro, porque a massa ajuda a absorver a água do morango, né? E depois você coloca a camada de recheio. Para mim não faz tanta diferença, porque a camada de massa que eu vou colocar agora sobre os recheios faz o mesmo papel da camada de baixo, né? Então para mim, dessa forma aqui que eu gosto de trabalhar, dá certo também, tá? Então agora eu espalho bem aí o morango e venho com a minha segunda camada de massa. Eu sempre gosto também de pressionar a camada de massa sobre o recheio, porque dessa forma você vai ajeitando o recheio, as camadas e vai ajudando a deixar o bolo mais apresentável, né? Com uma estética mais bonita. Então eu sempre pressiono ali com a palma da minha mão. E agora eu vou regar essa segunda camada de massa com a minha caldinha de água e leite condensado. Em seguida a gente vai acrescentar o nosso recheio, né? De brigadeiro tradicional. E olha só, gente, como esses brigadeiros ficaram super cremosos, né? Lembrando que o chocolate meio amargo, o chocolate nobre, ele ajuda demais na cremosidade, devido à quantidade de gordura que tem no chocolate, né? E ele deixa o chocolate mais cremoso e também com sabor mais intenso de chocolate. Algumas pessoas me perguntaram se você consegue fazer o recheio sem o chocolate em barra, né? Você consegue sim, mas você vai perceber que o brigadeiro ele não fica tão cremoso quanto o brigadeiro feito com o chocolate em barra, tá? Mas se você for fazer o brigadeiro sem o chocolate em barra, você pode acrescentar uma colher de margarina sem sal ou manteiga, porque aí ajuda a deixar o seu brigadeiro mais cremoso. E pra finalizar, eu vou colocar a minha última camada de massa, rego também com a minha caldinha de água e leite condensado, e eu vou levar esse bolinho pra gelar por no mínimo 4 horas na geladeira. Lembrando que esse bolinho, ele não pode ir pro congelador, igual os outros bolinhos que eu falo que você pode levar ele pro congelador por 2 horas, né? Porque esse bolinho vai morango, e depois que o morango ele congela e descongela, ele não presta mais, tá? Principalmente aqui no bolinho. Claro que se você quiser congelar o morango pra fazer alguma vitamina, tudo bem. Mas no bolinho, depois que ele congela e descongela, ele fica aquele morango aguado. Então esse bolinho aqui não pode ser congelado, somente na geladeira. Vou levar ele pra gelar, tá? Por mais ou menos 4 horas, e já volto pra gente finalizar a decoração desse bolinho. Prontinho, amados, bolinho já gelou. Eu vou desenformar ele nessa embalagem descartável. Vou deixar pra vocês as medidas, tá? Dessa embalagem, algumas informações na descrição do vídeo. E agora eu vou fazer uma decoração super simples. Vou passar uma camada fina de chantilly, vou usar um pouquinho de ganache pra gente fazer uma decoração, e finalizar com morango e raspas de chocolate. Gente, uma decoração simples, mas que fica lindo e agrada muito, tá? Os clientes. Mas a decoração é opcional, e aí você pode fazer da maneira que você achar que fica mais bonito. Como eu falei pra vocês, eu vou passar uma fina camada de chantilly, tá? Esse chantilly que eu tô usando é o chantilly da marca Flash, mas eu tô usando chantilly branco, e eu saborizei ele com cacau. Eu coloquei 250 ml de chantilly, e duas colheres de sopa de cacau. E bati, e ele ficou nessa tonalidade, tá? E também com sabor de chocolate. Tchau, 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 tchau. Amados, e olha que simples e fácil de fazer esse bolinho, e ele fica super lindo. Então, só usei aí chantilly, ganache, ali no centro do bolo eu coloquei algumas raspas de chocolate, e agora eu estou finalizando com alguns moranguinhos. E o bolo fica super lindo, e não tem segredo. Gente, é muito fácil, fica muito gostoso, tá? E agora eu vou cortar uma fatia, pra mostrar pra vocês o resultado desse bolinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, e ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse. E também faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp, os links estão na descrição. Me siga lá no Instagram, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem com Deus, um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!